Hoje eu e meu amigo Rajinx vamos escolher o nosso Omnitrix apenas pela cor E vamos ter que tirar várias e várias batalhas Até porque quem fazer 5 pontos primeiro é o grande vencedor Então seja todos bem-vindos a Minecraft Ben 10 Então bora lá rapaziada, que hoje vamos fazer o desafio que vocês mais gostam de Ben 10 aqui no canal E uma pergunta meu mano Raio, você sabe qual é? Mano, eu já tô percebendo aqui que é não escolha porta errada Porta errada Beleza, beleza Hoje é não escolha o Omnitrix Na real escolha o Omnitrix pela cor E quem fazer 5 pontos como sempre é o vencedor E todo mundo sabe né Rajinx Que o Mano Crazy vai te ganhar porque o nosso placar mano Vamos começar a contar o placar a partir de agora? Mano, vamos começar mas ó, sabe que cê é perdendo Rajinx back vai ganhar Ó galera, a partir de agora aí o Rajinx vai começar a contar o placar Então vocês que acompanham aí, vocês que é fã do canal Que sei que você é um fã de carteirinha né Eu quero ver vocês contando o placar Começando a partir de agora 0x0 Bom, roleta as minhas cores primeiro ou as suas meu Mano Raio? Eu vou roletar, mas cê tá vendo né Os caras já tão contando lá ó Rajinx 100, Crazy 1 Ai, 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 ai Só no seu sonho né Pode roletar aí meu Mano Raio Já tô roletando o primeiro O segundo E o terceiro Nossa Crazy Fala as cores aí Ó, o primeiro é marrom A segunda é cinza e vermelho E a terceira é vermelho Cara, eu vou no terceiro de vermelho Porque você falou Nossa Crazy no terceiro Então eu vou com vermelho e terceiro Mano, é que todos eram ruins mesmo Nossa, beleza Vou roletar aqui o seu primeiro O segundo e o terceiro Tá, o seu é um Bom, cinza e verde O outro é branco e vermelho E o seu último é verde Eu vou no último que é verde, mano Cara, eu acho que Bom, eu pego o meio termo né Porque você tinha um ruim Que era o reboot E o estabilizador de forma Você pegou, vai lá ver Ah, você pegou o melhorzinho Ah, o youtuber tricks? É, o melhorzinho Porque os outros tá jogado Uma pergunta Vale a Lenx ou não? Não, vale a Rajinx Mac Bom, eu vou de... Mano, eu vou com o meu mano Rhinos, velho Eu vou de Rhinos Que é o Atomic Nossa, eu ia perder, mano Por qual você vai? Eu vou de gigantocria, hein, mano Você vai de gigantocria? De gigantocria, mano Demorou então Gigantocria Versus o Hitom Tá valendo Vai, Rajinx Você sabe, né Que o mais forte aí É o Rajinx Mac, né Nossa, que dano tá Poxa, mano Que o poder do Rajinx Mac É muito forte É roubado o poder do Rajinx Mac Mas você não sabe nem Controlar o Gigante, mano Mano, pior que eu não sei Você não sabe nem Controlar o Gigante, velho Tá tomando dano aí, Gigante? Pior que, mano Você deu dano Mas agora já tá... Eita, porque a vida do Gigante é outra Você sabe disso, né Ah, sério? Aham É a vida do Cavalinho Ah, do Gigante é a vida de Cavalo Ah, então nem tomou dano ainda Não Caraca, então vai Nossa, pior que o Gigante Ele quase não acerta, galera Mas quando acerta Também é dano, hein, mano Beleza E aí, Rajinx Você já perdeu vida aí, mano? Mano, a minha vida Porque a vida do Gigante nada Então, beleza Eu vou tentar acertar a sua vida, então Eu quero só Caraca Nossa, mas é muito dano Quando acerta, meu mano, Raio É porque você não sabe usar o Gigante, mano E eu não vou te ensinar, tá ligado? Beleza E aí, mano? Tua vida é muito rápido Você não tem noção dessa Ah, eu acho que eu aprendi Calma aí Por quê? Eu usei um F5 aqui Eu acho que eu tô conseguindo controlar melhor Mano, você tá indo pra muito longe de mim, velho Ah, eu não tô conseguindo controlar nada, mano Beleza Depois eu te falo do Gigante Mas, cara, como tá a sua vida aí? Beleza Calma aí O Xixão aqui tá me ajudando Pera aí Vamos Nossa, caraca, velho Mano, se fosse qualquer outro alien Eu já teria perdido, mano A sorte é que eu peguei um Omnitrix muito bom Mas, mesmo assim, acho que não dá pra vencer o Gigante, não Caraca, quanto de vida você tá? Se você tivesse pegado o Raio Jinx deck Você ia ter ganhado? Talvez, né? Será que eu posso fazer esse teste? Não, não, não Sem teste nenhum agora Beleza Caraca, mano Meu Deus E sua vida aí, velho Mano, você é muito burro, Raio Jinx Com todo respeito Para de correr com o Gigante, cara Por que você fica correndo com o Gigante, mano? Eu vou te ensinar a jogar agora É só você usar o poder do Gigante Porque arranca 3 Hotbar e fica parado, velho Mas eu usei, mano Nossa, mano Eu tô com 3 Hotbar de vida Mas esse cara quer ficar correndo, velho Oxe, olha o Raio Jinx que você tá em cima voando Vou tentar acertar o Raio Jinx que você tá em cima voando É sério? É, eu já morri Só que agora eu fiquei aqui, mano Olha lá E a vida do Gigante? Mano, a vida do Gigante não saia Só ele tá bugado Ah, então acho que eu ganhei, né? Aí, ó Pronto Ele tá meio bugado É a minha vida que eu tô contando Mano, você não sabe jogar com o Gigante O Raio Jinx É só ficar parado, mano É só ficar parado, Raio Jinx E usar o pisão, velho Mas vem aqui agora Eu quero fazer um teste, mano Deixa eu ver Ó, eu vou usar o Gigante do Cria E você pega o Raio Jinx back, hein Demorou Ô, mano, desdropa um pouco de comida aí Que eu sei que você deve ter, mano Mano, pior Ó, eu tenho Toma aí, cenoura aí, ó Valeu Tá, usa ele Peguei o Gigante do Cria aí Posso testar, então? Usa o último poder, o último poder Que ele é o mais fortão Toma Mas não me deu dano, não Por quê? Porque o Gigante é muito resistente Por quê? Por quê? E agora? Então é Eu não quero fazer esse teste, né 1x0 pro Mano Crazy, galera Com o Raio Jinx, mano Pior usuário de Gigante que eu já vi, Raio Jinx Beleza, mano, beleza Então eu já rodei o primeiro aqui Roletei o segundo E roletei o terceiro Tá, fala as cores, né? É, calma aí Que eu tava respirando Ó, o primeiro Se você não falar com o erro aí mesmo Dá um pouquinho Pera aí, pare aí, vai Ó, o primeiro é verde e preto O segundo é vermelho e branco E o terceiro é roxo e branco Eu vou de roxo e branco Porque é diferente, mano Ó, tinha dois ruins e um bom, mano E você pegou o ruim Eu já peguei aqui os seus, mano Você tem um vermelho Um branco e um marrom Cara, marrom eu não quero O branco eu quero Demorou, mano É um homem de tricks bom É um homem de tricks bom, cara Deixa eu ver o meu Ah, eu ganhei Deixa eu ver O meu é do Scare? É Mano, talvez, né? Se tiver o Bênio aqui Eu acho que eu ganho Eu vou desse aqui, hein, Crane? Xô, não Eu vou de Lobisbane, mano Eu vou de Lobisbane aqui, ó Não, tô brincando, né? Você acha que eu ia vir Dessa boa botina aqui? Ah, não sei Qual você vai? Deixa eu testar aqui É, você tá com o Altertrix, mano O bom que eu vou vendo Todos os aliens que tem aqui também, velho Brás, diamante Será que eu vou de Scare? Eu vou de Scare, mano Ah, é assim, então Mas eu não vou ficar invisível, não Vou ficar invisível, não Não, mas eu vou de um da hora também Nightmare Demorou, vai Um, dois, três Valendo Dois fantasmáticos, mano Pô Serrou seu, né? Nossa, que dano Eu achei você Eu achei você Que dano, velho Que dano, velho Nossa, perdi Ô, Scare Tá sendo assustado aí? Não, você jogou muito, Radic Você jogou demais, mano Um a um Coloca seu ponto aí, mano, Rai Ah, é Pode colocar minha Omnitri Tá ficando fora já Caralho, hoje eu não sei Por que eu chamo você Pra gravar, mano Não, não, não É que eu sou muito legal Ó, eu fiz meu primeiro ponto aqui Beleza, Radic Beleza, vou roletar Não vai roubar não, tá? Ó, roletei o seu primeiro O seu segundo E o seu terceiro Cara, é um vermelho com preto Um branco com amarelo E o outro é verde Mano, você sabe, né? Por que você tá rindo, velho? Branco com amarelo Mano, eu vou até deixar lá Porque os seus três Omnitrix É bom, vai Roleta o meu aí É, tá Roletei aqui O primeiro, mano Eu vou falar que é dourado e vermelho Tá, e o segundo? O segundo é verde E o terceiro é rosa e azul, mano Eu vou no verde dessa vez É um bom? Uh, dá pra dar ali Pega lá os seus Vai lá ver o seu Nossa, mas eu peguei o melhor, hein Cara, eu vou de quatro Omnitri Eu poderia muito bem de Atômico X, meu mano, Raio Mas eu vou de quatro Omnitri Toma Ele vale? Ele não é LNX Ah, ele é tipo LNX, mano Mas ele é um milhão Ele não é X Mano, você rouba, mano Você rouba, beleza Tá brincando, tá brincando Você vai desse aí, então? É, eu vou de quatro Eu não vou só Eu vou de quatro Não, eu não Não, pode ir com o milhão Pode ir com o melhor Vai, é sacanagem Vai, tá valendo Eu vou tomar um tapa só Mas é sacanagem, né, galera É, impressionou o total de zero pessoas Que lhe daria um tapa, né? Eu creio, eu achei fácil É, óbvio, né? Coloca o seu ponto aí Ponto do Raijin Eu vou virar, Raijinx Eu vou virar, cara Pode deixar, ó Quem confia na virada, galera Deixa o like, tá, mano? Porque com a força do like Eu posso virar esse jogo Tá pronto aí, Raijinx? Não, calma aí Falando em like Sabe o que eu lembrei agora, mano? O quê? Teve um desafio Eu nem lembro que desafio a gente fez Calma aí Não, eu ia falar Eu vou falar aqui, ó Eu não tenho um desafio Que era pra pintar o cabelo de verde? Cara, eu não lembro Então vamos fazer agora, então Você quer perder o tempo Que eu tava com o cabelo de verde? Aham Tá bom O seu vai ser branco e preto Mano, você gosta do cabelo branco e preto, né? É, porque é do Santos, véi Vai lá que eu quero roletar o seu Tranquilo, mano Ó, vamos lá Ó, roletei o primeiro Roletei o segundo E roletei o terceiro Mano, tem um Omnitrix que te persegue, cara Ó, vermelho com preto O outro é vermelho com cinza E um é azul Vermelho com preto Vermelho com cinza E qual? Azul Eu vou com vermelho com cinza, hein, mano Vermelho com cinza? Demorou Pode roletar os meus aí E eu já roletei aqui os três, mano Eu deixei aqui Eu fiquei quietinho por tempo Pra ver se você ia reclamar das cores, mano É, tô esperando a cor Ó, a cor aqui é vermelha, roxa e vermelho e branco Eu vou de vermelho Pode ser o Super Omnitrix, né? Deixa eu ver Qual era? Deixa eu ver, qual era? O vermelho e branco era esse Eu queria ser o Super Omnitrix Nossa, o Gloditrix, mano Ô, Radix, pega lá seu alho Porque o meu Omnitrix dá fome, cara Tranquilo Ah, mano Ah, mano Nossa, mano Nossa, esse não é o Omnitrix chupetão, mano? Mano, eu acho que você tá lá Ah, mas é o Omnitrix chupetão, mano Beleza Eu vou de quatro braços também, mano Ah, eu vou de chupeta a braço Vai, tá valendo Toma, eu errei Ó, 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 ó Beleza Nossa Toma Toma nem esse espinho de pedra Toma 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 Quanto de vida você tá aí? Mano, você me tirou uma barra ainda Não tirei? Você me tirou uma barra Nossa, o seu é muito mais forte que o meu Eu tenho oito barras Oito? Eu acho que foi, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito Caraca Ô, o Omnitrix chupeta Mó nada a ver Você é roubado assim, mano Você viu? Ele é todo Oxi O X-L8 não é mais chupetão, ó Então Aqui não é chupeta, né? Não é salão da chupeta da zoeira Vai, beleza Todo mundo chupetão aqui, ó Aqui, ó Olha a chupetinha Eu não vou te zoar, Radix Coloca seu ponto aí Senão eu vou te zoar, mano Mano, ó Ponto do mano Rajinx A chupeta foi boa agora Três a um, galera Três a um Vamos lá Roletei aqui o seu Rajinx O seu primeiro é vermelho O seu segundo é amarelo E o seu terceiro é marrom Mano, vou de Qual que é o primeiro? Vermelho Segundo é amarelo, né? Vou de amarelo Demorou Eu vou de verde e branco Eu acho que é diferente, cara Ah, o reiniciado é bom Vai lá ver o seu Beleza O reiniciado Cara, eu vou de diamante Do reiniciado, hein? É o meu É o coleiro Trix O amarelo Você já falou amarelo Você escolheu amarelo O coleiro Trix é amarelo Filantra, mano Você que escolheu amarelo Tá gravado Puxa o VAR aí, ó, ó, ó Filantra, mano Puxei o VAR Pode vir aí Mano, vou de Qual que é o primeiro? Vermelho Segundo é amarelo, né? Vou de amarelo Tá aí, o vagabundo Escolheu amarelo mesmo Você viu, né? Foi autorizado, né, Rajinx? O VAR puxou aí, mano Você sabe que o VAR É do jogo do Flamengo, né? Que é você e o Flamengo, né? Não, eu sou cientista Ele rouba, né? Não, nada disso Eu sou cientista Não sou nem palmeirense Nem flamenguista, né? Vai, vai Tá bom, então Tá bom Com qual você vai? Mano, eu vou de Fantasma asmático, mano Por que você tá vindo Pé de mim? Ah, eu escolhi o Fantasmático Não porque invisível Eu quero apostar quanto Que esse cara vai ficar invisível, galera Tá valendo Eu quero apostar quanto, mano? Eu sabia, velho Beleza Mano, já é uma marca registrada De mim, mano Virar um Fantasmático E ficar... Invisível, né? Olha pra trás, mano Eu não vou Vou lutar aqui Beleza Cara, tá difícil Eu tô tentando ver Sua pegada, mano Só que é difícil Cadê você? Cadê você, mano? Eu tô no mesmo lugar Você tá do meu lado Que pilantra, mano Parada do meu lado, velho Eu fiquei entendível um pouquinho Eu não tô vendo, mano Calma aí Beleza Quando você me assiste Eu fico sem enxergar Calma, dá muito dano Calma Que o Crazy é meio burrinho Daí ele não consegue acertar Ah, eu não enxergo Calma Ah, é assim Achei Cadê? Você perdeu? Perdi Ih, eu nem vi Perdeu mesmo? Eu perdi Mas agora eu tô na minha casa E um Skerry tá indo atrás de mim Bom, sorte de você Sua pra despertar o Skerry Porque agora Crazy está com dois pontos A virada vai vir, mano Raio Sabe que isso foi roubo, né? Não foi, mano Eu não fui Você falou amarelo E o colorido tem que ser marrom, mano Eu acho que não é marrom, mano Você é adultônico, mano É amarelo Ó, eu vou lutar o primeiro O segundo E o terceiro, mano Fala as cores aí Vou falar que só veio o bom pra você, mano Ufa Bom bril, bom bril Nossa Ó, o primeiro é laranja O segundo é azul e amarelo E o terceiro é branco O azul e amarelo Eu não lembro de nenhum com azul e amarelo O último é qual? Poxa O último é qual? Branco Vou com branco Cara, eu vou deixar os três Vai, vamos lá O seu primeiro é branco e vermelho O seu segundo é marrom E o seu terceiro é cinza Cara, pra aguentar é branco e vermelho Branco e vermelho é pra eu aguentar Demorou Vem pegar Você pegou o Nice e o Minotrix, mano Bem forte Deixa eu ver o meu Você é brilhador, né? Uuuuh Acho que não vai tancar não, hein? Pô, não vale nenhum Allen X, hein? Não vale nada de X Mano, aí eu não vou jogar, né? É, vai ter que ser o Crazy Aí eu não jogo, né? Você tá de palhaçada comigo Eu vou de chama Como eu sou patriota, né, mano? Você vai de Rajinx? Demorou o Rajinx Tá valendo Sobrecarga Esse aí errou o seu poder mais forte Ah, não Que moleque burro, mano Ele só tomou longe de mim, mano Eu fugi, eu fugi Que moleque burro, mano Olha o humano aí, ó Eu uso sobrecarga O que? Eu tô debaixo da terra, mano Eu tô debaixo da terra Eu consegui sair debaixo da terra Também tô suado Você tá saindo debaixo da terra? Eu coloquei de novo Sem querer, mano Eu vou tirar esse poder Esse poder é um teleporte de fogo Eu sou o pior usuário de chama Da face da terra Aí Beleza Toma isso aí, então Nossa, eu estraguei o mapa agora Meu Deus E aí, Rajinx Cadê você? Vou dar um tibu aqui na água Você tá com quanto de vida aí? Mano, você é pior que você me tirou Uns três barras ainda, mano Nossa, você tem quantas? Ui Sete barras, mano Sete? Tá, você tá te sobreestimando O Rajinx tá forte, né, mano? Caraca, mas e aí? Você não vai vir pro PVP não, Zemp? Vim pro PVP você não ganha Eu tô esperando meus poderes voltar, mano Que pilantra, né, mano? Agora vai Vem, vem, vem Eu vou pra longe Que moleque Você avisa que você vai fazer Eu vou pra longe, né, mano? Por que você avisou que você ia soltar o poder, mano? Agora foi, né? Agora foi Não Acho que ele é imune, mano Caraca, quanto de vida você tem, moleque Ô, que isso aí? Tá roubando, hein? Tá roubando, hein? Tá roubando Tá roubando, hein? Não, contra... Ó, o VAR é o Gabizou Então eu posso usar Só demorou E aí? Você tá perdendo muito dano? Agora eu tô tomando daninho, mano Um daninho quanto? É uma barra Duas barras Caraca, você também tirou duas barras É que o Manu Gabizou é forte, né, mano? Mas o Raizinho tem mais Eu tô com um Bano, mano E aí, Raio? Quanto de vida aí? Eu vou gastar com a MPP Player, calma Quanto de vida aí, cara? Eu tô com uma barra, mano Você tá com uma barra? Mentiroso O Gabizou sacaneou eu Não tô com forte, não Ufa Essa você foi guerreira, hein, mano? Essa aí foi o maior roubo da história, mano O maior roubo, nada 3x3, meu mano, raio Falta dois pontos pro Crisinho vencer, né? Pode roletar aí, mano Que agora eu não vou perder mais nenhum round, mano Não vou perder mais nenhum round, mano O que acha, mano? Você vai? Você vai perder, mano Igual um tal de Amazonas ganhando Eu sou o Amazonas, não vou ser o Santos, corre? Ai, ai, ai No seu time Olha, eu não vou nem falar nada Que o seu time tá na Série B E eu nem vejo ele subindo pra Série A Eu nem vejo o seu dos quatro primeiros Mas beleza Não vou me garantir com a Série B Porque é uma vergonha pro tamanho do meu time Vai, roleta aí Ai, ai, ai Primeiro, segundo e terceiro, mano Ó, o primeiro é... Nossa, mano Nossa, mano Nossa, o quê? Nossa, mano Você não quer... O público tá vendo, mano Você não vai me trolar, não, vai Fala as cores aí Não, mano É que eu tô muito triste, velho Fala as cores, mano Amarelo, marrom e branco Eu vou querer o amarelo Ah, eu vou deixar o três de você ver, mano Ó, o seu é laranja, verde e cinza com verde Eu vou de cinza com verde Mano, você poderia ter pego um bom, tá? Mas beleza Amarelo, óbvio que ia ser ele Mano, mas olha o outro que você pegou Ah, eu vi Eu peguei dois Omnitrix bons Ó, não vale nada com um milhão Não, eu não vou com um milhão, não Eu vou de quatro braços Se bem que eu poderia ir com besta, né, mano Eu vou com besta, eu vou com besta Sem enxergar, sem enxergar Calma aí, calma aí Seis e quatro Não, calma aí Calma aí Pelo amor Que Omnitrix é esse, velho? Meu Deus Vai, Radix Aí, combinou com você Combinou com o seu cabelo É que eu sou o Radix Beck E você é chifrudo também, né? Ah, que isso Vai, tá valendo, Radix Toma aí Onda de choque Cara, eu não tô tomando onda de choque Mano, por que, mano? O ano de choque é uma forte contra a mob, mano Nossa, eu acho que contra a mob é Mas contra a player Não tá resolvendo o Radix Mais um ponto O Crazy vence, mano Agora eu vou ativar o modo Radix Eu falei que eu não vou perder nenhum round Pode roletar aí, mano Eu não quero ter cabelo branco e preto Vai ter cabelo branco e preto Roleta aí Tá Primeiro, segundo e terceiro Vai, vem um azul de celestial, né? Eu acho que estão roubando, velho É, tem um azul de celestial, né? Ó É o azul de celestial que eu quero se veio ele Rosa, branco e roxo Rosa, branco e roxo? Eu vou branco, né? Ah, mano Mano Ó, você é vermelho Laranja E verde Mano Ah, mano Vou de verde, né? Vai lá ver o seu Ah, mano Nossa, vai ver aqui, velho Nossa, o milho de novo? Não, roletei de novo Eu não quero jogar de milho de novo, não Duas seguidas no milho, não Pode roletar o meu de novo? Mas o verde é bom, tá? Eu vou roletar de novo Pode roletar o meu de novo aí, mano Não vou nem olhar Vou ficar aqui de costa Eu roletei os três aqui, mano Fala as cores aí É, cinza, verde Cinza e amarelo Eu vou querer um que tem verde Nossa, não é esse É esse Ó, os outros foi esse e esse Ah, tá bom Cara, com esse daqui Vendo os que sobravam, né, Crazy Que era melhor, né? Esse daqui pode? Tem isso? Tem Nossa, eu fui com isso aí É detalhe LX, mano Não, não quero não Esse não faz não? Não, mano Por que, velho? Nossa, pior que ele fica logo depois do feedback, velho Nossa, pra mim não tinha Não tinha XP pra isso Eu acho que eu vou de diamante mesmo, então, mano Se bem que o diamante é bem fraquinho aqui, ô, Rajinx Nossa, mano Mas eu tô de recalibrado aqui do Catrix, mano E eu acho que eu vou de assalto Não, assaltaram, hein? Não, não Eu vou de diamante Eu vou de diamante Eu quero ver como é o gigante daqui, mano Eu quero ver como é o gigante Eu vou de gigante Suzano, eu vou de gigante Dois mil anos depois Tô pronto, né? Eu tô pronto Ó, eu tô de criamante aqui e já vem Nossa, o pior é que o criamante deve ter regime, mano Nossa, que alien forte Nossa, mas o teu também não é fraco, não, tá? Nossa senhora, mas não tem como Seu alien é muito forte Perdi um round, né, mano? Putz, eu não ia ver Vai, Rajinx Você tá cantando a música do Real Madrid Versão Rajinx? É porque eu sou gigante, né? Beleza, né? Você achou que eu não ia perceber, né? Porra, ele tá o seu aqui, vai, ó Seu primeiro é azul O seu segundo é cinza com roxo E o seu terceiro é branco Caraca, tá Qual que é o primeiro? Azul Segundo? Cinza com roxo Eu vou de branco Tá, eu vou até deixar os três ali Que você pegou dois muito bons Vamos rolar dos meus Ó, o primeiro é vermelho O segundo é branco e verde O terceiro é verde e preto Cara, eu vou no vermelho Que pode ser o estabilizador de formas Ou o Super Omnitrix Senão eu não tranco Senão eu não tanco Tá, tá ótimo Super Omnitrix Senão eu não tanco o seu não, mano De verdade Vai lá ver Ah, é o branco? É Ó, então justo, né? Eu vou poder usar esse, né? Não, não é nem justo, não Não é minimamente justo Todos os meus tem alien X, mano Eu não usei alien X, mano Tá bom, tá bom O alien X é mais forte que as fusões, mano Não, pode ir, pode ir Eu tô pensando em um aqui pra usar, mano Pior que tem um forte que dá pra tancar, mano Devendo ver quem é o forte Eu tô com o meu aqui Eu vou de Petro Sapiens Vou de quebra-se-estrelas, mano Demorou Vai Rodada final, galera Ai, 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 ai 4x4 Crazy de Petro Sapiens E ele de quebra-se-estrelas Cara, é porque eu ia tentar me garantir na regeneração, né, mano? Sendo bem sincero Ah, mas Jornalmoçauro não tem regeneração E ele é lento, tá ligado? Ah, então vai Eu vou com o meu mesmo Vou com o Petro Sapiens Tá valendo, hein, Radinx? Vem, 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 vem Beleza, então Nossa, que dano Você tá dando também, tá? Ah, então quer assim mesmo, então? Como você pula tão alto assim, mano? O 4x4 sempre pula alto, mano Mano, como você pula tão alto assim, mano? Ah, do Judinho, todos os 4x4 Como você pula tão alto assim? Você regenera também? Não Você tá com falta de vida? Eu tirei uma barra, mano Eu tirei uma barra Eu tenho 3 tapas, né? Nossa, assim, ó É que 1 tapa se eu tira muitas barras minhas, tá ligado? Ai, gente Nossa Não, vou chegar perto de você Ó, desviei Ó, 1, 2, 3, ó Eu acho que isso aqui nem tá dando dano Olha, dá pior que dar um daninho Nossa Mas você tira uma hotbar por 2 tapa, mano Você também por aí, 3 tapas, uma hotbar Pô, mas 3 tapas pra 1 é muita diferença, hein Nossa Nossa, quase Mano, beleza Eu vou tentar ganhar a alza na estratégia Não escolhi o diamante à toa, né? Não escolhi o diamante à toa Toma Mas mesmo assim, acho que não vai dar não Nossa, já danei Quanto de vida você tá? Eu tô com 2 barras e meia 2 barras e meia? Beleza, já já eu vou virar pra bater o PVP É que você tá treinando, né, mano? Não, é, eu vou virar pra bater o PVP Só tô esperando só um pouquinho Eu quero comer, porque o meu personagem tá com fome Beleza Comi Você não tá trocando de além, não, né? Você não trocou Você reequipou, não, né? Não, eu tô comendo Você sabe que reequipar é roubo Eu vou puxar no bar Não, pior que não Já demorou Ai, meu Deus Você é muito roubo Copy Crazy Ai, não, não, não Ah, mano Ah, mano Você é muito sujo, mano Você é muito sujo Sujo? Olha o seu alien Você é muito... Ah, meu Deus Vai ficar com o cabelo branco e preto, raio Mano, sujeira Sujeira Não, a galera comenta, ó Foi justo ou foi sujo, mano? Eu acho que foi justo, mano Ih, Lucre Tem voto, tá? Tem voto Ó, coloca uma meta de likes aí Que se bate... 2 mil likes? 2 mil é isso que eu tô ouvindo? 2 mil? 2 mil? Ah, 2 mil O Rajinx é no vídeo Tem que estar 2 mil Tá, 2 mil likes Então a gente pode fazer a revanche entre Rajinx e Crazy 1007 Mas eu quero ver seu cabelo branco e preto, hein, Rajinx Mano, eu vou ter que colocar isso aí, aí, aí E aí, 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 aí... Obrigado.